Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, uma linda salva de palmas Amigos, tudo bem? É o primeiro dos sete cultos de hoje Os três de ontem foram muito abençoados Deus falou bastante conosco E vai falar, e você que veio para a comunhão Pode ter certeza que o nosso Deus está conosco Vai manifestar o seu poder E nós vamos sair daqui hoje abençoados em nome de Jesus E quem está em casa, se quiser participar da Santa Ceia na sua casa É só você pegar um pedaço de pão, qualquer pão E um pouco de suco de uva Ih, missionário, eu esqueci e não comprei Então, se você tem fé, pega um pouco de água Jesus, nem que seja só para a ceia Faz aquele vinho gostoso que você fez lá No casamento em Canal da Galileia Aí você toma pela fé Vai tomar água, mas Os outros cultos também não vão fazer a Santa Ceia Essa cerimônia bonita Para poder ajudar todas as pessoas em nome de Cristo nosso Senhor E quando nós estamos andando com Jesus Meu irmão, só tem coisa boa Não tem como ser diferente para qualquer pessoa Ao contrário, todos nós temos tratamento igual de Deus Se prestarmos atenção, vamos ouvir E não temos que achar, mas o outro ouviu melhor, ele é mais inteligente Não, não tem nada a ver com inteligência Isso é revelação de Deus ao seu coração O que você entende, você tem que crer naquilo Aquela ferramenta que Deus lhe deu E ali é que Deus vai operar na sua vida Nunca mais, o que você entendeu? Não, você entendeu Você é uma pessoa que Deus falou E naquela revelação você ora E Deus vai abençoar Como sempre tem abençoado A Escritura Sagrada não falha Jesus disse lá no Evangelho de João 8, 32 E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Mas começa essa declaração com a letra E Que ali é uma conjunção E As pessoas às vezes falam tudo E, mas não A vogal é E Quando ela é conjunção, ela é E Então nós temos que ver o que está antes Porque a pessoa só quer pegar o bom Mas tem o bom também antes que vai fazer esse bom na sua vida Então vamos ver agora, fazer um rápido estudo aqui Para nós entendermos o que Jesus está falando João 8, aí começamos no 31 E entendendo o que ele está falando A gente vai usufruir Não podemos ser preguiçosos não Está escrito assim Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele Então eu não sou judeu, não está falando comigo Porque ele estava em Israel Se ele estivesse nos Estados Unidos Ele dizia, aos americanos que criam nele Se ele estivesse na China, aos chineses Aqui, aos brasileiros Lá ele dizia, aos judeus Era a maioria que estava lá O que que ele dizia? Porque tinha um problema O judeu para crer em Jesus Ele corria perigo Porque as autoridades judaías Não aceitavam Jesus E ser expulso da sinagoga Significava ficar sem emprego E outras coisas Porque os outros tiravam a mão fora Até no nosso país Algum tempo atrás Quem se convertiu em evangelho Não conseguia emprego fácil, não Porque o sacerdote Ligava para o chefe Para esse, não Dá para o outro lá Então a coisa era Sempre o homem faz essas maldades com o outro A pessoa deve ser limpa Para escolher o que quer Quer dizer Para que proibir fazer essas perseguições Então eles criam Jesus E Jesus dizia para eles assim Para quem crer Então está falando para mim e para você Se vós permanecer Diz na minha palavra Verdadeiramente Sereis meus discípulos Então Esse aqui é muito importante Para o versículo seguinte Que nós estávamos falando dele Temos que permanecer Temos que permanecer na palavra Que deu para nós Da maneira como ele a revelou Eu não tenho que olhar para outro aqui Como é que você faz? Então faz igual Não, esquece esse negócio Você tem Você é um indivíduo Que Deus trata com você individualmente Deus não tem segunda classe de filhos, não Ele, todo mundo é filho Ele não tem uma primeiríssima Não, todo mundo é igual Graças a Deus por isso O riquinho E o pobrezinho Se sentam do mesmo jeito Diante de Deus São abençoados da mesma maneira Então ele dizia aos judeus Que criam nele Se vós permanecer Na minha palavra Ele quando fala Se permanecer Dizia Porque o diabo Tenta fazer você Não permanecer Esse é o grande perigo Que eu tenho combatido A pessoa se tornar religiosa E acha que é aí Que está agradando a Deus Não Não tem nada a ver O esforço Que o religioso faz Com a revelação de Deus Que você crê Jesus dizia Se crê Desvereis A glória de Deus Quem não crê Não vê Não adianta trabalhar No evangelho Como eu hoje Faço cinco cultos Eu acordei três da manhã Me consagrando a Deus E tal Me preparando E vou fazer isso Isso aí não vai Aí fica melhor Não Eu tenho a mesma aproximação Que qualquer pessoa Que ouviu e creu É porque meu trabalho Eu tenho Que já que eu estou trabalhando aqui Se eu tenho uma padaria Você vai comprar pão Cinco horas Eu tenho que estar Doze da manhã Já preparando Dar o forno Preparando tudo Então eu já preparei O forno O pãozinho Para dar para vocês Que esse é meu trabalho Aí Mas não quer dizer Que eu tenho Uma aproximação melhor Não tem primeiríssimo Qualidade Filho Nem secundária Qualidade Todo mundo é igual Mas vai haver tentação Para você não permanecer Porque é coisa mais fácil O homem gosta do difícil Se Jesus tivesse Se vocês fizerem isso Como tem religião Que exige E a pessoa faz aquilo Na crença E não consegue nada Ele está traduzindo A coisa da melhor Facilidade para a gente Se vós permanecer Da minha palavra Verdadeiramente Sereis meus discípulos Mas por que Que ele sabe Que o demônio Vai tentar E não fez coisa melhor Fez É só permanecer É só tomar A decisão do coração Eu vou permanecer Acabou Não vou me jogar Para a esquerda Nem para a direita Eu vou ficar Naquilo que Jesus Falou para mim Agora eu vou Orar a Deus Para crescer Porque a revelação Vai dando para nós O dia vai nascendo Nascendo Até que o dia É perfeito Mas quando começa Parece que É só uma claridade Depois vai aumentando A mesma coisa Na palavra de Deus Se vós permanecer Na minha palavra Verdadeiramente Sereis meus discípulos E Conhecereis a verdade E a verdade Libertará Esse significa Então Se não permanece Não conhece E fica recitando De boca para fora Mas não usufrui Tem que permanecer Na palavra Decidir Não importa Quem está se desviando Quem não quer Permanecer Eu vou permanecer Eu quero ser discípulo De Jesus É a única maneira Que fará você Abençoado Deus não é um Papai Noel Que nem existe Que fica jogando Bençom assim Pega quem quiser Não Ele dá a palavra A palavra semeada É você crer E aí sim Você tem uma porta Aberta Para entrar no caminho Que é seu É personalíssimo Esse caminho E só você pode andar nele Para chegar ao pai Do jeito que ele falou Com você Por isso eu estou dizendo Não fica perguntando Como é que é O que eu tenho que fazer Não Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou crer como Deus falou comigo Mas se você Se ele falou Se ele falou pouco É porque eu não preciso de muito O pouco para mim já é o bastante Falou muito com você Que você precisa de muito Eu preciso só do que ele falou Amigo Fica desse jeito Que você começa A ter sucesso Maior na fé Se vos permanecer Na minha palavra Verdadeiramente Sereis meus discípulos E Conhecereis a verdade E a verdade Me libertará Se não permanecer Não será discípulo Se não for discípulo Não conhecerá a verdade E aí não tem libertação Vamos ficar em pé E vamos cantar A volta da vitória Olha ontem Foram várias pessoas Curadas na volta da vitória Tá Você abre o coração Louva a Deus E entrega-se na mão do Senhor Você está sendo preparada Para a oração da fé E na hora que você sentir Aquela alegria Aquele prazer O Senhor ora E já toma a posse da bênção Não ora chorando Não ora tomando posse E agradecendo a Deus Vamos aplaudir O Senhor Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres Vem nos visitar O Mestre que opera milagres A nossa fé em Deus A nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso Pai É o Criador O Seu poder é lindo Vem para nos curar Vem pra fazer milagres E maravilhas Vai conferir Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Sem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Glória a Deus Glória a Deus Pode sentar em nome de Jesus E vamos ver agora aquelas maravilhas Que letrizam o nosso coração Faz a gente soltar de alegria por dentro Aquelas curas que Deus fez Por verdadeiros prodígios das reuniões E tem uns aí que fazem a gente chorar de alegria Por favor maestro Em nome do Senhor Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Diria a ele E não o faria Ou falaria E não o confirmaria De todas as formas Deus prova que é conosco E que as promessas dele São para nós Eu tenho osteoforose Artrose e artrite O que você não podia fazer? O braço Estava deslocado Doía até o coração Quanto tempo vinha assim? Um mês mais ou menos Um mês mais ou menos Eu tenho oitinha na coluna Aí deslocado Você não podia levantar ele? Nossa que ixa Dói tudo E agora? Em nome de Jesus Estou curada Que bonito ver isso Deus abençoe Que coisa linda né? O que aconteceu com o senhor hoje? Acho que eu sou mil Os joelhos Mil? Como é que o senhor estava andando Antes de vir aqui? Eu andava sim Quanto tempo vem isso? Cinco anos Agora anda normal José de Jesus? Marchando eu vou Pra Cana Estamos caminhando Do rumo à terra prometida Onde só há coisas boas E alegria sem fim Quando você confia em Deus Pode vir a maior ameaça Do inimigo contra a sua vida O inferno pode declarar Que pra você não tem mais jeito Meu irmão, tem jeito Você vai vencer Em nome do senhor Jesus Não importa o problema Jesus pregava a palavra E dizia Se creres verás A glória de Deus E essa glória Se manifestou Na vida desses irmãos Eu fiquei com labiritite Lá no sul do Minas Labiritite E eu não andava não Eu não estava carregada Sara, como é que você Veio com a sua mãe aqui? Ela estava mal, viu? Paz de conta que não foi curada Vamos andando pra lá Verdade, Sara? E aí, anda normal agora É, Jesus Eu cheguei aqui Não conseguia fechar meu dedo aqui Agora depois da oração Eu consigo Quanto tempo você veio Que eu esteve bem no dedo? Há muito tempo sentindo Eu cheguei aqui Aí depois da oração Eu fiz Ele não conseguia fechar O dedo da mão de Deus Se eu fosse policial Eu tinha que ser aposentado Você não poderia usar a arma Então eu tenho essa dor No braço também E no dedo Então aqui eu Pra fechar o dedo Eu tinha que fazer assim Agora eu fecho Sozinho Jesus é bonito, né? Palmas para Jesus Glória a Deus Deus sempre responde Quem o invoca com fé Seja no Brasil Ou em qualquer lugar do mundo Diabétrica não tem A senhora está com problema De andar também? Sim, sim Tem problema Essa Essa bengala Era da senhora? É Por que a senhora está Andando com ela? Porque tem uma Vem entupida Estou esperando Passar operada Uma já foi Falta outra Então faz-me dor Faz dor E agora passaram as dores? Passaram E como é que você andava com ela? Mostra pra mim Eu andava assim Desse jeito? Sim Agora põe ela no ombro aqui Assim Lá na roça no Brasil Quando termina o trabalho A gente anda assim Vai andando Vai lá aí, pessoal Que coisa bonita Não é, pessoal? Eu não ouvia muito bem dos ouvidos Você está ouvindo agora? Sim Há quanto tempo você sofria? Desde criança Falavam muito alto com você antes da oração? For the prayer Sim Se eu falar em voz baixa, você consegue ouvir? Sim Olhe pra eles Qual o seu nome? Leroy 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 Quantos anos você tem? Você ama Jesus? Eu amo Jesus Amém Mais pouco Eu falei bem baixinho Sim O Senhor te curou Sim, me curou Amém Como não amar? Pois Ele resgata o perdido E faz nova todas as coisas Ei, Jesus O Senhor é tremendo, hein? Irmãos, uma coisa que eu descobri O diabo age no mundo todo da mesma maneira A língua só quer diferente O mesmo as doenças que se ouve aqui Ouve-se falar também lá que tem Mesma limitações Mesmo É a mesma coisa Só muda a língua E a cor da pele às vezes E tem gente que é igual a gente também Tem país que é igual a nós Está misturadinho Que é tão bonito isso E por isso que Deus opera Porque o homem é o mesmo É só ouvir a palavra Ela é o mesmo remédio pra todo mundo O que você entende É que vai fazer você ficar bom E Deus vai fazer muita coisa Deixa eu falar com você Ainda tem um pouco atrás Eu preguei sobre isso Mas hoje eu vou começar uma série Sobre a alegria do Senhor E lá em Neemias capítulo 8 Depois que terminou os muros de Jerusalém A restauração Que foi uma batalha de 52 dias O inimigo não queria deixar Que Jerusalém fosse restaurada E vinha às vezes como se fosse amigo Deixa eu ajudar o Neemias Não, aqui não Vocês não vão pôr a mão aqui não Teve uma época que tinham que trabalhar Com a espada na mão E com a colher de pedreiro na outra Porque se viesse o inimigo Tinha que defender Coisa brava Terminaram Aí veio todo Israel Que já estava voltando Foi todo mundo pra Jerusalém E essa parte que é muito bonita Começa no versículo 8 E leram no livro Que é o livro da lei Na lei de Deus E declarando E explicando o sentido Fazia que lendo Se entendesse É mais ou menos Esse sistema que eu gosto de fazer E lendo Parando Explicando Isso era o Esdras Que estava fazendo Que ele era o sacerdote Neemias estava presente E Neemias Que era o Tissata E o sacerdote Esdras O Escriba E os Levitas Que ensinavam ao povo Disseram a todo o povo Este dia É consagrado Ao Senhor Vosso Deus Pelo que não Vos lamenteis Nem choreis Porque todo o povo Chorava Ouvindo as palavras Da lei É decisão religiosa O religioso Quando Chega no cemitério Tem um Um sepultamento Ele Fica com a cara Assim de Piedoso É o melhor lugar Para pregar Para perdida É no É no sepultamento Você chega lá Todo mundo ouve Você dá o recado E graças a Deus Que a palavra entra Mas isso aí Não é atitude Quem ouve a palavra de Deus A atitude Quem ouve a palavra de Deus É ter alegria Está no Salmo 100 Versículo 2 Servi ao Senhor Com alegria E não com choro Tem um choro De alegria Que você não aguenta Eu vendo o xiximu Eu digo secar os olhos Aqui Porque depois Eu não ia poder ler Fiquei emocionado E Deus Operando Deus é tremendo Agora nós temos Que seguir as orientações Aí eles foram E disseram A todo o povo Que não chorasse Nem lamentasse Porque Ele chorava Ouvindo as palavras Da lei Disse-lhe mais Ide E comer E comer As gorduras E beber As doçuras Quer dizer Comer aquilo Que dá sustento Para você Aquilo que vai Dar energia É da palavra De Deus E Quando você bebe A revelação De Deus É coisa gostosa Faz um bem Tremendo Também É na palavra De Deus E diz assim E enviai porções Aos que não tem Nada preparado Para si Aquilo que nós Recebemos aqui Talvez você Não tenha Observado ainda Você tem um irmão Uma irmã Um amigo Uma amiga Que está passando Uma crise difícil Não custa você Dar um telefonema Depois Sai daqui Chega em casa E fala assim Amigo Oh mano Eu estava no culto Hoje Ah Você precisava Ter estado lá Seu problema Bateu no meu coração E bateria no seu Veja o que o pastor Foi ousado Para falar E você repete Em poucas palavras Mesmo que ele não goste Já está plantando A semente Prepara que eu vou Te levar lá Que Deus vai Para o final Nessa situação Em pouco tempo Você traz a pessoa Você tem que enviar Porções Não envia todo E faz Não é assim E assim Não Envia só a porção Que vai alegrar O coração Porque ele nem Criança Ainda é Um bebezinho Que tem que comer Muito pouquinho Senão vai passar mal E bem diluído Na verdade Ele nem nasceu De novo Ainda Quer dizer Mas espiritualmente Você tem que só Plantar Aquelas porções É sempre bom Ver a Bíblia Sagrada Que ela ensina a gente Às vezes você está Orando há muito tempo E Deus usa E fala uma palavra Que você Libera Ah Estou lembrando Do meu irmão José Da minha irmã Marta Vou ligar para ela Depois Ana Como é que vai Com o tempo Tem que aparecer A gente não pode ficar longe Não A gente passa pela vida Não sei ela Mas o que e tal É Vamos parar com isso Vamos nos acertar A gente é da mesma família A mesma origem Olha Se tinha que estar No culto hoje Manda a porção Para ela O que mais Está escrito aqui Eles não tem nada Preparado para eles Porque esse dia É consagrado Ao nosso Deus O domingo Todo cristão Tem que estar na igreja Onde você estiver Domingo Você está em pecado É na igreja Que você vai ter Um encontro com Deus Que Deus vai iluminar Sua alma Que vai lhe dar O alimento Para você ter Durante a semana A força Para resistir ao mal Tem que consagrar Esse dia a Deus Vir Vê qual seu culto Vem Recebe E compartilhe Portanto Não vos entristeçais Porque a alegria Do Senhor É a vossa força Essa alegria Que vai fazer você Poderoso Ela é que vai lhe dar A força Para dizer ao demônio Você está repreendido Saia Em nome de Jesus E o sábio Sábio O tempo E o modo Você ouviu Deus Me dirija Pode ser aqui Ainda Pode ser em casa Em namoração Você sentiu O caçula Lá de casa Quando ele era pequeno Começou Apareceu A verruga Nas costas dele E ficou Do tamanho Dessa parte Do dedo Da falangeta E parecia Uma couve-flor Você sabe Quando verruga Fica assim O negócio é perigoso Ele tinha vergonha Ele tinha vergonha Todo mundo dizia O que é isso Ele com o seu irmão Na piscina Ele usava camiseta E a mãe dizia Você não vai orar por ele Estou preparando Aí um dia Sentia É agora Orei lá Fui Felipe Tira a camiseta Por favor Ele olhou Ele disse Mentira Tirou Eu pus o dedo Para o verruga É a última vez Acabou Vai embora Ela começou a fecar Secar Secar E caiu Aquele tempo Não tinha telefone Podia ter tirado Algumas fotos Para ver lá Nem marca Ficou Irmão A alegria do Senhor É a nossa força Você segura E vai firme Vai Deus vai dar benção Pode ter certeza Que Deus vai dar Ele não nega não Bem nenhum Ele só nega Aqueles que o amam E o que mais Que diz aqui Porque a alegria Do Senhor É a nossa força E os levitas Fizeram calar Todo o povo O povo é meio rebelde Para dar testemunha Ver no que é dar Você tem que ir Forçando para a pessoa Falar Ontem teve um culto aqui Que só tinha uma pessoa Deu um pouquinho Mas veio muita gente Contando aqui Dizendo Calai-vos Porque esse dia é santo Por isso não vos entristeceram Sai Oh glória a Deus Está na consagração Fica alegre Não entristeça Porque Deus não gosta De um coração triste Ele chega a falar na palavra Um espírito abatido Quem o suportará A alegria do Senhor Faz você ficar jovem Você ficar poderoso Guerreiro Guerreira Ah eu vou Eu vou vencer em nome de Jesus Servir ao Senhor com alegria Então todo o povo Se foi a comer E a beber Parar de ficar chorando lá E a enviar porções Ah pegaram a lição direitinho E a fazer grandes festas Festas espirituais Festas de louvor a Deus Que talvez você nunca fez Na sua casa Um culto De ação de graças A pessoa foi curada Foi internada Entubada Nessa pandemia Então Nós pensei E voltou para casa E nada Faz um culto Pede o pastor aqui Pastor manda alguém lá Fazer um culto Marcar o dia lá E arranja E Você então Convida Os familiares E faz a festa Para Jesus lá E a fazer Grandes festas Ainda não dá para alugar Um auditório aí Porque Cada proibição legal Mas um dia vai dar Porque Entenderam as palavras Que lhes fizeram saber Só isso Eles entenderam as palavras A gente não faz festa Pessoal As vezes Uma palavra aqui Parece que Deus Veio pessoalmente Ensinar a gente A gente Boca fechada Não Tem que fazer festa Vamos orar por todo o povo Agora em nome de Jesus Pega firme agora Que Deus quer abençoar você E vai abençoar Sem sombra de dúvida Nós vamos orar agora Curve a cabeça Pai Que presença do Senhor Tua família está alimentada Pai Teus filhos Ó Deus Estão sendo iluminados Estão sendo criados Com o melhor Pai O melhor da terra Dessa terra Do evangelho Meu Deus Eu oro por todos Que estão em aflição De espírito Em perturbação De mente Com problemas conjugais Familiares Pai Gente que tem chorado E chorado Quando é tempo De se alegrar Porque o Senhor Está nos fazendo Entender A tua palavra Tu és tão lindo Pai Tu és tão poderoso Tu és o nosso amigo Ó meu Deus Tu não falhas Tu cumpres Aquilo que prometestes Vem abençoar Agora Curar os que estão Doentes Ó Deus Deus Dá paz Ao coração Que está com tempestade Maligna Dentro de si Isso vai passar Pai Porque assim Como Jesus Ficou de pé No barco Nós estamos De pé no barco Também agora O barco Da salvação E eu digo Agora Esse espírito Que traz A ventania Ventania Maligna Que está tirando A paz Dessa pessoa E colocando Maus pensamentos Desejos errados E práticas Erradas Você demônio Está amarrado Agora E essas ondas Que se levantaram Eu digo Silenciei Parem Em nome De Jesus Cristo Sai Toda doença Sai Toda enfermidade Sai Toda perturbação Sai Todo sofrimento Pai Obrigado Pai Obrigado Porque a dor Já passou O golpe Foi dado Nessa árvore Maligna E ela vai Secar Vai depauperar E vai embora Pai O Senhor É lindo Oh Nós te adoramos Agora Glorificamos O teu nome Te exaltamos Pai querido Em o nome De Jesus Obrigado Senhor E amém Pode abrir os olhos Pode abrir os olhos Daqui a pouquinho Vai ter a comunhão Vai ser muito lindo Deixa eu só perguntar Com as quatro pessoas Só já basta Quem é que o mal Saiu agora Missionário Vim com uma dor E estou livre dela Vim com a mente Em tempestade E ter uma paz Agora Levanta a mão Para mim Agora E conta Em nome De Jesus Bem rápido Obreiros Deixa eu falar Com a pessoa De casa Você telefona Para nós Para contar Na mídia social Você põe No Facebook No Youtube No Instagram Que você está participando Se está pela televisão Pela rádio O telefone de São Paulo É 0 Prestadora 11 3181 90 22 Ou 33 52 58 80 No Rio de Janeiro É 0 Prestadora 21 21 41 35 10 Ou 24 48 16 10 WhatsApp Ou Telegram 21 9 90 77 34 68 Ligue e conta Aqui foi o que irmã? Dor na costela Apareceu uma dor Na minha costela Aqui do lado direito Eu não estava conseguindo Respirar direito Quanto tempo está a semana? Uns dois dias mais ou menos Sumiu? Sumiu Glória a Deus Obrigado Segunda pessoa Bandeira vermelha Eu cheguei aqui Com uma tontura tão grande Levantei Quase Quando eu fui Lá no prédio que eu moro Tenho as portas E eu fui Abri a porta Para eu passar Quase eu caí Na escada do outro lado Na escada do prédio Aí eu estava tão ruim Agora eu estou bem Graças a Deus Glória a Deus Estou curada Em nome de Jesus Que bonito E você da bandeira verde lá? A inspiração Eu não estava conseguindo Desesperar pelo nariz Agora glória a Deus Eu estou respirando Normalmente E mesmo com a máscara ainda Que atrapalha um pouco Faltou uma pessoa Cadê a outra pessoa agora? Em nome de Jesus Isso E tinha uma Essa estava com a dor Do lado Da costela E outra também Do lado esquerdo Aqui Você foi o que? Eu quase que não chego Hoje aqui irmão Mas graças a Deus Muita tribulação Muito empecilho Muito empecilho Para não chegar Glória a Deus E assim tem que ser Pessoal Você tem que vir Não importa se está gelando Está 2 graus de frio Só 2 graus positivo Ou negativo Lá fora Não importa se está 37 40 Você vem com aquela fé Eu vou na casa Do meu Deus Olha Onde está o crente Se não estiver na igreja Ele está em pecado Senta um pouquinho Que se não Eu não vou conseguir Fazer a Santa Ceia Que eu vou fazer E eu quero que você Participe Em nome de Jesus De Nazaré Deixa eu falar Os patrocinadores Que nós estamos Precisando do apoio De vocês Esses dias São cruciais E daqui a pouquinho Eu dou informação Para você Deixa eu agora Conversar Com as pessoas Que não tem A nossa TV Não deixe o demônio Lhe enganar Nossa TV É tão baratinha Que parece que não vale nada Mas vale muito Pessoal Por muitos anos Nós fomos Primeiro lugar Pesquisa da Anatel De todos que tem E por que Que esse ano Vocês não ganharam Porque nós Separamos aqueles Que não estavam Pagando direitinho E aí diminuímos O número deles E passamos A pagar Nesse Não tinha que aumentar Tem uma coisa Que é pequena E tem média Não precisa ficar Negócio de média Grande não Vamos ser O que realmente Nós somos Então Aqueles que estão pagando É que vale Que nós pagamos O imposto Sobre aquilo ali Então nós tivemos Que abaixar E apesar de ser pouco Tem pessoas Que às vezes Não conseguem Tem pessoas Que às vezes Não gostam Não, mas acho que não É problema Certo assim Mas nós estamos Vencendo Graças a Deus E o que que tem A nossa TV Alguém vai falar Liga Dá o testemunho Dessa pessoa Agora por favor Minha mãe Que adquiriu E no começo Eu não gostava Eu não queria Nem que ela colocasse Que ia cortar Tudo que eu queria assistir Um tempo Eu fui gostando Eu fui vendo A diferença A importância De estar assim Vendo Assistindo E agora É totalmente Importante pra mim Eu tava assistindo Um programa E meu cenário Falou totalmente comigo Você precisa ter Esse algo diferencial Na sua vida Começa a orar Começa a buscar Você vai receber O que você quer Eu fui batizada No Espírito Santo E depois daquele dia Mudou tudo Assim Minha maneira de ver De olhar as coisas De assistir De me comportar De toda a minha família Também Os familiares Adquirirem Nossa TV Vai ser uma benção Não só pra mãe Não só pra pessoa Que tá adquirindo Mas pra toda a família Talvez tenha uma pessoa Ali precisando De uma palavra Mas não falou com ninguém Aí vai a palavra E transmite o conforto Então eu acredito Que a nossa TV Não pode faltar Assim na vida de ninguém Que é uma coisa Assim diferencial Não precisa acrescentar nada A moça é inteligente Falou sobre a unção Você anota o telefone Depois liga pra nós Aí Pega Pega que eu sei Que eu tô falando com você Depois você vai Eu também quero dar um testemunho Como é que eu faço O telefone missional 0800 A ligação é gratuita 0800 201 40 00 0800 201 40 00 Pode ser no Facebook Também Você põe NTV Que é Nossa TV Brasileira E vai pegar Também pode ser No Instagram Arroba Nossa TV Brasileira E pode ser também No Twitter Arroba Nossa TV Underline 1 E você pega a informação Conversa com a gente ali Depois você me conta O que aconteceu Vai acontecer Coisa grande Em nome do Senhor Jesus Vamos agora Maestro A primeira pergunta Por favor Missionário Por que a misericórdia De Deus Se renova A cada manhã Porque determinou E graças a Deus Por isso Espero que você É só curiosidade Você não está brava Com Deus Não Porque você é feliz Porque quantas vezes A gente diz misericórdia Parece que nós gastamos Tudo no dia anterior Aí de manhã Você acorda Começa a orar E vem aquela presença É muito lindo Segunda pergunta Agora Missionário Assim que aceitamos Jesus Já podemos ser chamados Filhos de Deus? Olha Nós recebemos o poder Para ser filhos de Deus Eu tenho que falar O que está na palavra João 1 12 A tantos Quanto receberam Ou receberam A esse Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Então Nós somos Mas ainda Temos muita coisa errada No pensamento Nas práticas Mas vamos acertando E Deus é sabe Para fazer E você vai sentindo Vai vendo Vai vendo Vai vendo E você já é Um filho de Deus Mas ainda está precisando De se Deixar algumas coisas E se tornar mesmo Aquela pessoa abençoada Agora Vamos agora Abrir o coração Missionário Tenho enfrentado Muitos problemas De saúde Fui diagnosticada Com lúpus E meus rins Não estão funcionando bem Estou mais apreensiva Porque estou grávida E não quero que a saúde Do meu bebê Seja prejudicada Não sei como Guerrear espiritualmente Para sair dessa situação O que devo fazer? Uma vez Um rapaz Veio para mim Desesperado Porque usou A lama de babear Do pai E o pai Morreu de AIDS Um mês depois E ele não queria usar O pai Forçou E uma palavra Que você não tem Para dar nessa hora Poxa Ele me fez Contaminar Porque no dia Do sepultamento O médico foi lá E eu conheci O deles Aí Ele perguntou Doutor O que que o meu pai tinha? Ele nunca contou Que tinha Não Esse meu mundo Acabou Mencionário Eu estou contaminado Tem mais de 10 anos Você é o inocente Deus guarda os inocentes Nunca desenvolveu AIDS Não tem o vírus Não tem nada Porque Deus é inocente Seu filho é inocente Agora A hora é Deus Que Deus pode curar você também O Deus da Bíblia Faz tudo perfeito Quando a pessoa Está grata Não pode tomar Alguns remédios Que pode atrapalhar o feto Mas Deus Não tem remédio Não Deus tem a operação dele Que vai lá e cura Qualquer coisa estiver errada Entrega o seu caminho Ao Senhor Que todo mundo deve fazer Confia nele Porque o mais ele fará Os inocentes Sempre são preservados Agora vamos falar Das missões Maestro Por favor Quando Jesus foi batizado Os céus se abriram E uma voz disse Este é o meu filho amado Em quem me compraso Nós somos imagem E semelhança Do nosso Deus Por isso é maravilhoso Fazer com que os povos Encontrem a sua identidade Em Cristo Jesus Doutor Soares Eu me chamo Natália Chernaia E sou da Ucrânia Eu encontrei sua página No Facebook E comecei a assistir As suas pregações Eu vi que precisava Do Salvador De Jesus Me arrependi Aceitei a Cristo Em meu coração E em minha casa também Creio que vou viver Coisas novas no Senhor Eu lhe agradeço Doutor Soares E louvo a Deus Obrigada O missionário Está mudando vidas Através do Show da Fé E graças ao missionário Encontrei salvação Em minha família também Eu nasci em uma família hindu Através do seu programa Show da Fé Eu entendi que Deus Fez uma obra maravilhosa Na minha vida Na minha infância Eu era muito doente Eu tinha um bloqueio No trato urinário E por conta disso Sofri com problemas No coração E fiquei mentalmente debilitado Então devido a doença Eu comecei a buscar a Deus Eu assisti o programa Show da Fé Que passava na TV E o doutor R.R. Soares Estava falando sobre Deus Era um Deus diferente Jesus Cristo Eu não o conhecia Ele estava falando sobre ele Eu sentei na frente da TV E o doutor R.R. Soares Durante a oração Também orou por mim De repente Eu senti que a minha doença Estava indo embora Eu orei com ele Em um só espírito E uma luz veio Para a minha vida Que a mudou completamente E de uma só vez Toda a minha doença E sujeira Foram lavadas Eu vi Jesus Como uma luz Entrando no meu quarto escuro E então Eu entendi Que ele havia morrido Pelo meu pecado na cruz Você veio ao meu vilarejo Através da TV Me deu revelação e luz Me dizendo a verdade Que o Senhor Jesus Cristo Que vive Pode nos dar a cura Força Alegria e paz Por isso eu agradeço Grandemente Ao seu show da fé Amém O mundo só precisa De uma coisa Conhecer a Jesus O Filho do Deus vivo Por isso Unidos Iremos para onde Ele nos enviar Na verdade O patrocinador Eu fui chamada Lá no culto do missionário Quando eu estava assistindo Um dos eventos Que ele fez aqui em Curitiba E eu senti no meu coração De patrocinar O chamado De patrocínio Trouxe Muitos benefícios Dentro da minha casa E me trouxe a libertação Também Eu creio que foi através Do patrocínio As missões Além de estarem No coração de Deus São uma ordenança De Jesus Por isso Temos a certeza De que as portas Do inferno Nunca prevalecerão Contra a igreja Irmãos É muito sério Esse negócio Eu estou vendo Esse da Índia Aí Eu tive um abenço Um dia desse Eu não pude falar Sim ainda Porque alguns patrocinadores Eles Tem vezes Que eles vão firme Um mês Do outro Tem vezes Que eles passam Alguns meses Eu não posso fazer Um compromisso Forte Mas estou chorando Por dentro Porque a Índia Tem sete vezes A população Do Brasil E uma das melhores Redes de lá Me ofereceu O horário nobre Faz custo E a gente Viu ficar apertado Porque alguns irmãos Não tem sido Fiel na chamada Seja fiel Até a morte Você não sabe O que nós estamos fazendo Não tem preço Que esse indiano Falou-lhe agora O homem era hinduíço Induíça tem pluralidade Deuses Não crê em Jesus Se eu chegar lá A falar que o seu Deus Ele até me abraça Mas se eu falar de Jesus Sou perseguido E a gente precisa Estar lá falando Do amor de Deus Você que tem a chamada Não deixa O compromisso Para depois não Honra Primeira coisa Na sua vida Recebeu Tira o seu dismo Tira a sua oferta Essa é uma oferta Alçada Seu compromisso E deposita Jesus Abençoa o restante Em pouco tempo Você vai ver que Dez partes Sem Deus Vale menos Do que Nove Oito partes Com Deus Ele multiplica aqui Como é que eu faço? Rapidamente Vou dar para você Quem sabe usar o QR Code Pegue informação Nesse desenho E quem não sabe Anota Ou você que está em casa Tira uma foto do vídeo Para você ficar com a conta Banco Bradesco Você faz a transferência Para a agência 3378-2 Na conta 29 315-612 Banco Itaú É 0406 A agência E a conta É 42 717-9 Banco do Brasil É 0472-3 E a conta É 62 120 Traço 0 Banco Santander É 3795 A agência E a conta É 013 0000 21 Traço 5 Lotérica É o mais fácil Só chegar Doação Puxou da fé Convênio 3091-2065 E tudo bem Já estará na conta Da igreja Fazendo transferência Dentro do mesmo banco Não tem que colocar o CNPJ Mas quando é banco Diferente Tem Igreja Internacional Graças a Deus CNPJ 30902-803 Barra 0001 Que é mil ao contrário Traço 00 Aí glória a Deus por isso Eu vou começar agora A cerimônia da ceia Abra a Bíblia em 1 Coríntios Capítulo 11 Nós vamos meditar um pouquinho Preparando você Para você então poder participar O apóstolo Paulo Começa dizendo o seguinte Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E Tendo dado graças O partiu e disse Tomai Comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto Em memória de mim Semelhantemente Também Depois de cear Tomou cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Em memória de mim Porque todas as vezes Que comerdes este pão E beberdes este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que venha Portanto Qualquer que comer este pão Ou beber o cálice O Senhor Indignamente Será culpado Do corpo e do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim Coma deste pão E beba deste cálice Porque o que come Bebe indignamente Come e bebe Para sua própria condenação Não discernindo O corpo do Senhor Por causa disto Há entre vós Muitos fracos E doentes E muitos que dormem Eu vou fazer uma oração agora Se você não se sente A altura Por qualquer motivo De participar Da Santa Ceia Aí você Pode falar com Deus Agora Que Deus vai dar vitória Para você Pai Chegamos diante de Ti E eu oro Pelos que Escorregaram De algum modo E estão Confessando Os pecados E pedindo perdão Eu oro Por aqueles Ó Deus Que não Escorregaram Ou que escorregaram Mas ainda não são Salvos Pai Não tem coisa Mais importante Do que Garantir A salvação Eterna E essa pessoa Que está orando Dizendo Jesus Eu te recebo Com meu Senhor E Salvador Que ela agora Seja salva Pai Em nome De Jesus Quem confessou E aceitou Jesus Conseguiu O perdão E a salvação Para tua glória Amém Os irmãos Vão oferecer Agora o pão E o vinho Você pega Não come Não beba Até que o abençoe E Em seguida Nós vamos participar Enquanto eles vão Pode colocar Baixinho Vem sei Ah Muitas pessoas Telefonaram Contando de Bens Que receberam O Mateus Estava com Perturbação Na mente E saiu Elane Alves Com Perturbação Na alma Georgette Gacchi Estava com Dores Nas pernas Sônia Leite Estava com Perturbação Na mente Dor no pescoço E na perna Cleonice Almeida Estava com Tontura E dor Nas costas Antônia Borges Estava com Perturbação De espírito Sentiu Um arrepio Numa Medoração Carminha Carneiro Estava com Dor Do lado Direito Da coluna Murilo Moura Estava com Perturbação Na mente Elza Pereira Com Dor Na cabeça Paulo Dias Com Tristeza Olha quanta Gente Abençoada Paulo E Sueli E Sueli Oh meu Deus amado Jesus, muito obrigado Pelo que o amor Jesus, o Senhor pegou o pão e disse Isso é o meu corpo, só sabia que eles iam bater no Senhor Iam arrancar os teus cabelos Dar bofetadas em ti, te ferir, Jesus Só sabia, Jesus, que teria as chicotadas Ah meu Deus, os açoites lá na sala ao lado do pretório Meu Deus, o Senhor sabia, Pai querido Que eu estaria aqui hoje, esse povo estaria E tantos em casa participando da Santa Ceia Não temos palavras para agradecer, mas te louvamos Te adoramos, Deus amado Pai, muito obrigado Senhor, abençoe esse pão Ele é o corpo de Cristo e todos podem comer nele Depois que ele pegou o pão Ele pegou o cálice E disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue Oh Pai, faz desse suco de uva agora E a pessoa que não tinha pegou água Faz então suco de uva e abençoa para seu sangue de Cristo Oh Jesus, pelas tuas feridas fomos sarados Pelo teu sangue fomos remidos Comprados de volta Já não pertencemos mais ao diabo, ao pecado, à doença, nada do mal Somos teus, Pai Pai, todos vão participar agora Obrigado pelo sangue de Cristo Podem beber deles todos Oh, aleluia Oh, aleluia Você que é salvo, seja cheio do Espírito Santo Agora Seja batizado agora Deus está batizando É pela fé Em casa Agora Deus está derramando do Espírito Dele Deus está lhe dando o poder agora A virtude do Espírito Santo está vindo sobre você Oh, Deus, 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 Deus Ele está do seu lado agora Jesus está passando diante de você agora Ele pode e quer lhe abençoar Oh, nós te adoramos agora, Pai Nós glorificamos o teu nome O Espírito de Deus O seu poder Ah, pastores e obreiros que andam no meio do povo Cantando e louvando a Deus Pastores e louvando a Deus Pastores e louvando a Deus Pastores e louvando a Deus Batizam no meio do céu Batizam no meio do céu Cantando e louvando a Deus Cantores e louvando a Deus Cantores e louvando a Deus Cantores e cantores e louvando a Deus O fogo desce o fogo de Deus Oh, nesta ceia de primavera É a glória de Deus É a glória de Deus que está brilhando de uma maneira intensa E na sua casa também Celebre a Cristo agora Levante as suas mãos Dê glória a Deus Levante as suas mãos e diga aleluia E louve, louve, louve E receba essa força Levante agora Recupere a sua autoestima Recupere a alegria Recupere a vontade de viver A vontade de vencer A vontade realmente de andar de cabeça erguida Aleluia Oh, ramas Dalamaturi Dalamacanto Durumalamalamas Salamadaramalamam Alamalacanturi Sim, eu amo A mensagem Dó, cruz Vamos recolher os caras Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Por uma Troca Se eu amo A mensagem A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Levante as suas mãos assim De por uma De por uma Coroa Vamos aplaudir O rei do rei Bem forte Para Jesus Que é digno De toda honra Toda glória É a ceia da primavera É a ceia da primavera